Porque eu em minha infância tive tantas emoções pra sofrer desilusões Ao passar tanto janeiro, se a garota que eu quis vai sofrer-me tanto agora Onde anda esta hora, quem foi meu amor primeiro? Nossa infância não havia a responsabilidade, nós amamos de verdade sem ter medo do castigo Mas porém tudo mudou, você desapareceu, eu não sei se me esqueceu, mas esquecer que não consigo No calor do teu abraço carinhoso e irresistível, pra fugir fiz o possível Dos teus beijos e do teu ser, do teu corpo de menina, toda noite me envolvia Em meus braços adormeci até o dia amanhecer Mas o tempo foi passando, foi morrendo o nosso amor Na paixão restou a dor, em meu pobre coração Nossas vidas separaram, vem na flor da mocidade Só ficando na saudade, nossas noites viveram Você não sabe menina, quantas vezes a procurei Quantas noites eu chorei Tua ausência é um sofrimento, eu não sei aonde mora O lugar que está vivendo, e por isso vou morrendo Com você no pensamento A Deus eu faço um pedido, nesta minha solidão Quem ouvir minha canção, compreende o meu destino Me ajude a encontrar, este amor por inocente Que amei nas noites quentes, nos meus tempos de menino O lugar que está vivendo, e por isso vou morrer Que amei nas noites, você vou morrer O lugar que está vivendo, e por isso vou morrer E por isso vou morrer Obrigado.